Caracanã. Pessoal adora aquilo lá. O Mário Ricardo colocou aqui, os visitantes irão mudar de lugar? Não, vão continuar na Sul, né? Então, tava tendo esse estudo, mas agora com a... com essa questão de mudança do preço dos ingressos, essas coisas todas, eu acho que vai acabar ficando na Sul mesmo. Porque o Botafogo ia ter que fazer uma série de obras que o Bep pediu. Porque se fosse a entrada pela Oeste, pra ser lá no Oeste Superior, a Oeste é muito ampla, aquela rua ali, né? E o medo do Bep é virar uma pancadaria num jogo contra rival. Imagina, Botafogo e Flamengo com as duas torcidas na Oeste. Fora que fica em cima, arremessa esse negócio. Já teve muito problema na Oeste ali com o Flamengo, né? Sim, sim. Muito problema. Então, assim, o Bep falou, ou o Botafogo faz uma obra que mude bastante ali aquela entrada do setor Oeste, ou vai ter que continuar na Sul mesmo. Eu acho que vai acabar continuando na Sul, o visitante. Porque fica mais fácil pro policial isolar aquela área. Sim, sim. Mas sabe o que eu acho que se limitar, não tem como ver isso, não? É muito espaço, cara. Sempre que a gente vai pra fora até Paraná-Corinthia, os caras tem aqui o nosso cantinho da limita mais ainda. Mas ali é certinho os 10%. É muito espaço, mas é certinho os 10%. Não o clube dá 10% quando a gente viaja. Eu fui pra Paraná-Corinthia, não tinha uns 8, 7% no mínimo, no máximo ali. E muitos dos nossos visitantes colocam muito menos que isso. Os times paulistas lotam, né? Cruzeiro, Atlético, talvez. Os times que quando vem aqui do Rio, são cheias. Botafogo e América Mineiro que tinham uns 5 com a cabeça. É, aí tu fica vendo assim, às vezes tu lota toda a nossa parte, fica lá podia abrir um pouquinho da sul pra gente, né? Botar os caras no camarote, não sei. Jogo de menor demanda, podia botar 6,5? É, o Botafogo faz o certo, né? O que não fazem são os visitantes com a gente. É verdade. Botafogo faz o certo, liberar 10%. Liberar 10%, bota ingressos baratos, tudo que deveria ser assim. Mas aí ninguém faz. Exato. E falando em obra que a gente estava falando, cara, recebemos um superchat aqui, obrigado ao Romulo. Romulo Rosa mandou assim, ó. Vai aproximar que bancada do campo quando? Essa pista não dá mais. É uma dúvida que a gente sempre quis, né? Mas... Lutz fala. Eu acho que é algo pra médio prazo. Não dá pra gente falar isso agora. Tem coisas na frente disso aí. A primeira coisa mais urgente era o gramado. O Newton Santos deve ainda, nesse ano, passar por uma reforma elétrica toda. Parte elétrica. Já vem tendo algumas obras lá dentro. Já teve apresentada agora a nova sala de imprensa. Já teve apresentado o novo vestiário. Muito lindo, inclusive, né? Fizeram... Estão fazendo várias salas novas lá dentro do Newton Santos. Agora tem uma sala pra familiar do jogador lá dentro. Manil. É um espaço só pra família do jogador ficar lá enquanto tá esperando os jogadores saírem do vestiário. Enfim, então muita coisa tá sendo mudada e que o torcedor às vezes não consegue ver. O Campo Anexo também, né? O Campo Anexo, verdade. O Campo Anexo tá fazendo grama sintética. Essa reforma elétrica que eu digo é algo muito complexo. Você vai ter que mudar toda a parte elétrica do estádio Newton Santos. Então, assim, vai reformar tudo. Tem a questão do telhado do Newton Santos que precisa de reforma. A obra não é simples pra você fazer aquilo. É caro. É caro pra você limpar aquilo ali. Que tamanho daquilo? É uma empresa especializada pra fazer aquela limpeza ali, porque é um trabalho perigoso. Tem mais o quê? Ah, ficou pro ano que vem, se eu não me engano. A questão da troca do... Pra próxima temporada. A questão da troca de todos os refletores, botar pra LED. Ah, isso é bem legal. Isso é muito bom. E gera uma economia também, né? Ficou pro ano que vem, eu acho. Isso aí. A gente deve ter na próxima temporada. Se eu não me engano, essa troca dos refletores pra LED. Então, assim, o Newton Santos... O John, assim, o sonho dele era o novo estádio. Mas ele viu que ia ser muito complicado. Então, ele tá tentando pegar um resguardo com o Eduardo Paes pra começar realmente a focar no Newton Santos. Ele só vai fazer essas obras gigantes no Newton Santos de reaproximar, tirar pista, se ele sentir firmeza que o Eduardo Paes vai assinar algo com ele que dê liberdade. Eu acho que a questão do gramado já foi um ponto, né? Exato. Se sair o prefeito aí daqui a dois anos, acho que é ano que vem, na verdade, né? Se sair ano que vem o Eduardo Paes entrar um outro prefeito que mude tudo, o John não vai fazer nada. Exatamente. Zero. Não vai fazer nada. E aí vai voltar de novo com a história do estádio. E isso que a gente tem de bom agora, que eu acho. Entrar um outro prefeito aí que não... Ah, não, o Botafogo não vai poder fazer nada? Ele vai falar, beleza, então, ok. Então, eu vou construir um estádio. E o Newton Santos vai virar um elefante branco. Ou então, o prefeito vai pegar e vai dar o Newton Santos pro Fluminense. É, porque, pelo menos na teoria, assim, o Flamengo e o Fluminense já dividem o Maracanã, né? O Vasco tem o São Januário e o Newton Santos realmente vai virar um elefante branco, cara. A não ser que o Fluminense assuma. A não ser que o Fluminense assuma outro. Mas ninguém quer isso. O que todo mundo quer, e o John quer? Que o Eduardo Paes assine um acordo com ele de Botafogo ter liberdade pra mexer nas coisas e que realmente o Botafogo consiga, né? O Botafogo já renovou. Aham, sim. Até 2050. Sim. Mas o Botafogo quer uma segurança de que outro prefeito não chegue aí querendo derrubar tudo, entendeu? Com certeza. Tem que ter algo assinado. Tá certo, tá certo. Tem que ter algo assinado que, olha, o que eu vou fazer aqui... Imagina gastar milhões, não sei lá quantos milhões. E aí entra aí um outro prefeito aí, não, me dá aqui, devolve. Não vai fazer isso. O John é um esperto, cara. Não é bilionário ator. Com certeza, com certeza.